Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para trazer uma super dica de raciocínio lógico para o concurso da PM Paraíba nessa reta final, né? Focado na Banca e BFC. Se você vai fazer concurso da Banca e BFC, serve para você. Se você está estudando para concurso, aproveita, porque aqui no Matemática é para passar conteúdo diário, né? Aquele conteúdo sensacional te ajudando rumo à aprovação, para potencializar literalmente o seu estudo, tudo bem? Antes da gente começar, minha página no Facebook é prof.renatooliveira, então dá uma curtida lá para a gente trocar ideia, e meu Instagram, siga-me lá, arroba prof.renatooliveira, segue lá, que eu troco like, sigo de volta e a gente vai trocar ideia. Agora, brincadeiras à parte, se você quer falar comigo, vai direto nas minhas redes sociais, tá? Fala direto comigo, show? Meu canal no YouTube, meu canal por quê? É o nosso, né? Matemática para passar. Se você está vendo esse vídeo, e aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, onde está escrito inscrever-se, faz um favor para você, clica aí em inscrever-se, depois vai aparecer um sininho, ative as notificações, por quê? Sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar a notificação e você vai vir aqui nos ver. E assim, todo dia vai ter notificação, porque todo dia, vídeo novo no MPP, conteúdo sensacional, a produção de conteúdo aqui não para, né? O MPP não para, show de bola? E você que está nessa reta final para a PM Paraíba, de repente está aí, caramba, meio perdido, quer uma luz? Aulão da premonição, tá? Racinológico. O que é o aulão da premonição? É aquela revisão final até a data da prova, correto? É o split final para você arrebentar. Como é que funciona? São 40 questões de racinológico, eu faço 20, o Marcão faz 20, em 4 blocos de 10, e de bônus você está levando 20 questões de informática e 20 de sociologia. Show de bola? Tranquilo. Onde você acessa? Aqui na descrição tem aulão da premonição, só você ver, ou então o card, que é esse izinho que está aparecendo, clica aqui, já vai direto para o nosso site, direto para a página do aulão da premonição. E aí você vem estudar com a gente nessa reta final. Show? Vamos começar aqui. A aula que eu trago... A aula é mole. A questão que eu trago hoje é uma questão de sequência, que na real é um ciclo, tá? Então, muita atenção. Está no teu conteúdo e a chance de cair é enorme. Vai ter questão de sequência nessa brincadeira. Vamos lá. A sequência de letras A, B, D, G, 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 B, 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 B. Apresenta um raciocínio lógico. Nessa circunstância, o termo 93 da sequência é igual a... Aí você vira e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha para cá. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você repara que tem uma repetição. A, B, D, G, G, D, B, A. Aí volta, A, B, D, G, tu já sabe, G, D, B, A. E assim vai embora, esse é o raciocínio. Qual é a característica disso? Isso é um ciclo, né? Então, estamos diante de uma questão de sequência que trabalha a ideia de ciclos. Lembre-se sempre, questão de ciclos. O que me interessa, vou até escrever aqui, o que me interessa é o resto. O que me interessa é o resto, lembra disso. Peguei uma questão de ciclo, já vou na minha cabeça. O que me interessa é o resto, show de bola, o que me interessa é o resto. E aí, qual é o procedimento na questão de ciclo? Você vai pegar, vai numerar aqui, ó. 1, vai botar número, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, esse ciclo acontece de 8 em 8. Após isso, você vai pegar o termo que você quer, que no caso é 93, e vai dividir pelo tamanho desse ciclo, que é 8. Aí, você lembra, o que me interessa é o resto, porque o resto dá a resposta. Olha que legal. Então, vamos lá. 93, aqui vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 1. 13. Vai dar 1 de novo, correto? Aqui vai dar quanto? 5. Qual é o meu resto, gente? O meu resto é 5. Qual é a letra que está com o número 5? A letra G, gabarito, letra D de Jones. Está aí a minha resposta. Show de bola? Caramba, não acredito que era só isso. Era só isso. A partir de agora, vamos combinar uma coisa? A questão de ciclo segura a emoção. Por quê? As maiores besteiras das nossas vidas, nós fizemos quando estávamos muito felizes, né? Então, segura a tua emoção. A questão de ciclo é só fazer isso. Só presta atenção que quando o resto for zero, parou no último elemento. Pronto. Qualquer resto, você vê. Agora, quando o resto for zero, parou no último elemento. Nesse caso, se o resto fosse zero, teria parado na letra A. Show de bola? Maravilha, então, galera. Super dica de ciclo. Anota aí. Vai estar na tua prova da PM Paraíba. E para você dar aquela revisada, aulão da premonição, PM Paraíba está aqui na descrição. Dá uma olhadinha. Vai lá. Clica. Também está aqui no card, que é essa aqui em cima. É só você clicar. E no final vai aparecer aqui a minha direita também. Então, vamos que vamos revisar que matemática é para passar. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho. Espero que tenham gostado desse conteúdo sensacional. Separamos com o maior amor e carinho para vocês. Tá legal? Um beijo. Até a próxima dica. Valeu, gente. E aí, gente. Até a próxima dica. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti